Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre dois assuntos muito importantes. O primeiro deles é como combater a inconsistência de uma pessoa. Inconsistência é baseada na falta de integridade ou quando uma pessoa não passa coerência naquilo que ela diz. Para você combater isso, você tem que estar muito bem alinhado com a verdade, ter humildade no seu coração e saber quem você é em Deus. Uma forma de você estar muito bem alinhado com isso é você ter o caráter alinhado com o de Jesus Cristo. A segunda pergunta é, como ganhamos a nossa família para Jesus Cristo? Uma vez Jesus Cristo deixou duas mensagens muito poderosas. A primeira é, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Conhecerás a verdade e a verdade os libertará. Jesus foi bem claro nessas duas mensagens, deixou bem claro o que é a verdade. E para você trazer a verdade para a sua família, você precisa levar bons testemunhos para eles. Você precisa ter amor no seu coração. Tenha integridade, tenha coerência, tenha um caráter íntegro. Saiba fazer as suas escolhas e saiba levar amor à tua família, que automaticamente eles vão querer conhecer o que te transformou, o que causou uma metanoia em você. E dessa forma, automaticamente, eles vão querer conhecer Jesus. E quem convence de tudo é o Espírito Santo. É isso pessoal, obrigado aí, um grande abraço.